Sábado, 27 de maio de 2017, Riviera de São Lourenço, preparando para mais uma correntinha básica de 5km, como parte do treinamento para a meia maratona do Rio de Janeiro, em agosto. Começando aqui, ok, então vamos nessa. Hoje eu vou ver se eu consigo fechar a corrida com um pace, de mais aproximado a 5km possível. O vendedor de sorvete estava falando assim, você tem que ir falando, praia da Riviera. Olha o gavião aqui, gavião, show de bola. A outra aqui, ó. Parece um galo o bichão, olha só. Olha só. E a caixa. Aqui, ó. Show. Que show. Não tá com medo não. Puxa, já deu uma... uma corridinha a mais, que não era pra ter dado. Um cansaçozinho extra. Vou logo no começo. Um cansaçozinho extra. Hoje eu resolvi não trazer o tripé... Caça muito. Eu já não vou pela praia. Só um pedacinho aqui na praia. Mas eu vou pegar a ciclovia ali e vou até lá fora. Vou pegar ali a ciclovia. Tá preparando uma chuvinha aqui. Daqui? Lá no final tem a ciclovia. Aqui a divisão do módulo 5 com módulo 6. Ali ó, olha esse canal. A minha esquerda módulo 5. Módulo de casas. E a minha direita módulo 6. Acho que eu tô com um peso de 5 e meio. Sensacional. Esse pedido vai prestar. Porque treme muito. A cama é sem hastes. Ela treme muito. E meia tudo até lá. Tua da linha do nosso corpo. Ii... O que? Ah. Tua da linha do nosso corpo. Tua na linha do nosso corpo. Tua na linha do nosso corpo. Agora, atravessando a Avenida da Orla Vou pegar a ciclovia que vai me levar na outra Avenida Primeiro quilômetro vencido Pace de 5, 35 Esse é o Pace que eu gostaria de fazer no longão Esse é o desafio Mas eu estou fazendo isso falando Acreditando que vou forçar bem para quando eu correr sem falar Para eu poder desempenhar um peixe melhor É tudo uma questão de alguns dias Oi Tudo bom? A câmera sem o tripé Eu tenho que esticar mais a mão Acaba sendo quase a mesma coisa Quase normalismo A respiração Quase terminando a ciclovia Dali para lá O canal continua Mas Não sou em ciclovia Vou pegar agora para a esquerda Aqui Aqui é a Avenida São Lourenço E aqui Eu vou até a Avenida Principal E pegar rumo Saída da Riviera E aí E aí Vambora E aí Vambora Vinte quilos Vinte quilos Acima do peso Olha só Menos de três quilômetros E Todo suado Talvez Talvez Com o peixe Pior Começou a manter assim Começou a manter assim Os dois braços Desocupados Ajuda bastante Ajuda bastante Assim Para quando eu correr solto Eu desempenhar bem 11 12 13 Segundos Concluídos Distância 2 Quilômetros Ritmo médio 5 Minutos E 30 E 8 E aumentou Aumentou o peixe Ajuda São Aumentou Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.